Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. E o Rialberto! Bela defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Opa! Que beleza! A batida! A batida! Passou muito perto do gol. Benevenuto! Ele mandou a bola para frente. Meteu a bola para frente. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Benevenuto! Fez o lançamento para frente. Fez o lançamento para frente. E a bola chegou nele. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Meteu um bico nela lá para frente. Fábio Santos. Chutão para frente. Romero! Mandou a bola para o ataque. Recebeu a bola. Chutou para longe para arrumar a casa. Fábio Santos.